Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rufus Prez, nosso anfiteatro das sombras. E hoje eu vou fazer um número especial a respeito de heresias, claro, mas uma heresia muito peculiar, muito interessante, e que foi explorada de uma forma muito única. Eu quero ver se eu falo dessa heresia especial hoje, num vídeo mais curto, e faço um segundo sobre obras que vão ser muito difíceis, assim, na verdade eu queria sondar as possibilidades de tradução, porque são obras que vão dar muito trabalho, correr atrás, nem tanto até, mas eu gostaria muito de publicar no Brasil, pela Resficta ou não, e precisava ver se tem pessoas interessadas, na verdade essas duas obras mereciam livros impressos, e eu não sei se tem gente interessada o suficiente, né. Mas enfim, né, mencionei a Resficta, a Resficta é o nosso canal de pesquisa e publicação de material de uma literatura herética, francamente herética, em vários sentidos, né, seja pela temática, seja pela abordagem, seja por tratar de assuntos nesse sentido, e eu só posso agradecer tanto aos nossos assinantes, que confiam nas nossas propostas, né, no final do mês agora a gente já mandou os volumes que foram, digamos assim, promocionais, né, do Mackay Bennett, para os primeiros assinantes de outubro, isso não vai ser mais possível, mas em novembro, quando a gente já anunciou, né, os próximos números, mas em novembro também a gente vai fazer um sorteio, né, já tem bastante assinante, então, se se mantiver esse volume, a gente vai fazer um sorteio de 5 ou 10 livros da Rafas, né, Rafas tem, como todo mundo sabe, tiragens pequenas, então a gente não pode, infelizmente, distribuir para todo mundo o livro, mas, como eu disse, agradeço imensamente as nossas né, também aos colaboradores, a Rafas tem muita gente que se interessa pelo nosso material e quer ajudar a editora de uma forma às vezes abnegada e por amizade, né, e por interesse no nosso trabalho, então eu agradeço imensamente, são muitas pessoas mesmo, agradeço muito, né, a gente sabe como é difícil hoje em dia a cultura no Brasil e a gente vai lutando, ainda mais com a cultura, com essa temática da heresia, né, pois bem, como eu disse, o vídeo de hoje vai ser sobre um, a heresia, é importante antes da gente entrar no tema, a gente determinar o seguinte, o herético, ele se, digamos assim, opõe num quadrado semiótico perfeito, a oposição dele seria o dogmático, a heresia se opõe ao dogmatismo, e o herético, mas o dogmático, diferente do, digamos assim, do puro autoritário, ele de certa maneira necessita da heresia, por quê? Porque ele precisa de parâmetros, uma vez que a ideologia que ele propõe ou que ele defende tem um escopo gigantesco, a eternidade, por exemplo, né, e uma imutabilidade essencial dos conceitos, quer dizer, você não pode esquecer o que está defendendo em nenhum momento, senão assim, imutabilidade ela se torna questionável, então o ortodoxo, o dogmático, ele necessita do herége, de certa maneira, para que a fé dele seja reforçada e, digamos assim, sancionada novamente, a sanção necessita disso, a homologação religiosa. Então, o que acontece? O herético, ele sustenta, de certa forma, né, indiretamente, a ortodoxia e o dogmatismo, quer dizer, não que ele seja o culpado disso, mas a memória dos movimentos heréticos esmagados, massacrados e tal, ela precisa existir, ela tem que ser mantida. Pesquisadores, né, como Anitta Novinz, que Luiz Nazar e outros da Inquisição aqui no Brasil, eles costumam utilizar os arquivos da Torre do Tombo em Portugal, em Lisboa, e lá você tem todos os registros, né, o material foi utilizado para denúncia no Tribunal de Santo Ofício, os testemunhos obtidos sob tortura ou não, o material apreendido, né, quer dizer, livros, esse tipo de coisa, do condenado, do apenado, não é, você pode, e isso existe várias teses e documentação, pesquisa, né, sobre essa documentação, acompanhar processos específicos, como, por exemplo, do Antônio José da Silva, denominado judeu, que foi condenado pela Inquisição e foi garroteado e depois queimado, né, então o Antônio José da Silva foi um grande comediante barroco, né, português, a vida dele virou até filme, né, então assim, a Inquisição, por exemplo, Tribunal de Santo Ofício, ela necessita desses registros que existem, porque senão o ortodoxo pode, de repente, se descobrir definindo uma heresia, que é algo que o Borges explora muito nos contos dele sobre o tema, né, como isso é evolúvel, como isso é absurdo, na verdade, mas é, enfim, uma espécie de subproduto de uma certa concepção estatal, ou pelo menos fixa, né, de religião institucionalizada, não é, e isso vale para qualquer religião institucionalizada, islamismo, budismo, o que enfim, tendo isso em vista, existem registros, né, e esses registros eles têm sempre uma forma de livro, vou falar de alguns livros heréticos em breve, inclusive de uma, de um movimento religioso, de uma seita religiosa inacreditável, parece muito uma coisa assim, o nível, né, do elemento sinistro nessa seita incrível, esse é o tema do nosso próximo vídeo, mas eu quero falar aqui de um tipo de heresia que se manifestou visualmente através de imagens, não é, essa heresia evidentemente tem poucos registros, o que é uma pena, poucos também, digamos assim, testemunhos, não sobraram muitos, né, e no fim das contas você tem um grande romance e recentemente um documentário, mais ou menos até inspirado por esse romance, não é, e na verdade trata-se aí da heresia de Johannes van der Beek, nascido em 1589, falecido em 1644, ele passou a se chamar, e esse nome é incrível e é fundamental, né, Johannes Torrentius, né, o sobrenome ele latinizou, Torrentius seria a tradução de Beek, que seria Rio Riachinho, né, Riacho, enfim, um córregozinho, né, seria essa ideia, né, o rio, enfim, né, mas é mais para Riacho. E o Johannes Torrentius, ele foi um pintor especializado em atrezas mortas, né, e ele foi preso pela inquisição, não existem muitas acusações, como eu falei, a vida do Johannes Torrentius é incrível porque ele é bastante obscura, e o que é mais bizarro é que, assim, ele chegou a produzir muita coisa, né, chegou a produzir muita coisa, mas essa produção é completamente perdida, ele foi preso, torturado e quase morto pela, lá na, em Amsterdã, né, na Holanda, o que é até muito estranho, né, porque provavelmente foi durante a, uma parte aí da União Ibérica, mas a Holanda costumava ser um ponto até mais ou menos livre, né, da perseguição religiosa mais crítica, que na forma ou do santo ofício, como no caso da Espanha e Portugal e das colônias espanholas e portuguesas, ou da perseguição, na forma de guerras religiosas, como é o caso da França. Mas ele foi preso e torturado na Holanda, ele teve que ser lá na Inglaterra, ele virou uma espécie de protegido de Charles I, na Inglaterra, e ele, as obras dele desapareceram, uma boa parte dessas obras foi queimado, foi queimada, né, e, enfim, ele foi condenado há anos e anos de cadeia, né, foi daí, como eu disse, resgatado por, pelo rei Charles, né, e depois ele voltou pra, pra Amsterdã, a história dele é bizarra, não é, muito estranha, e o que é mais estranho é a destruição da obra dele, né, da, de tudo que ele produziu, como eu disse, em geral, o material herético sobrevive, pelo menos o registro, né, dele se perdeu tudo, e o que restou é um still life, né, uma natureza morta, de natureza emblemática, com mais um jarro, aquele jarro de vinho, né, são dois jarros, um copo de água e uma brida de cavalo, esses elementos, de um ponto de vista emblemático, estão relacionados a uma ideia aí de moderação, né, o vinho modera, a água modera o vinho, a brida modera o cavalo, né, e o copo d'água é essa, digamos assim, esse símbolo do equilíbrio, né, esse copo d'água tá entre, né, os dois, os objetos com uma nota musical embaixo, né, que não é muito comum esse tipo de composição, mas o que é muito incrível, né, é que essa obra, ela é incrivelmente detalhada, ela aparece aqui na nossa abertura, né, foi a única que sobreviveu, e praticamente é responsável pela herança, né, pela lembrança do nome de Johannes Torrentius fora da época dele, então ele foi perseguido, foi acusado de satanismo, né, de uma série de crimes sérios, foi perseguido num dos países, mesmo durante ali a União Ibérica mais suaves, né, o país do Espinosa, né, em que muitos buscavam exílio para escapar dos rigores da Inquisição Romana, Inquisição Espanhola, Inquisição Portuguesa, ou das guerras religiosas na Alemanha, na França, né, e ele foi condenado as piores coisas possíveis, torturado, teve todas as obras destruídas, parece que algumas obras tinham natureza erótica, nada demais, né, porque em Roma mesmo tinha várias obras com natureza erótica no Vaticano, e ele teve que ser lá na Inglaterra por um bom tempo, depois ele voltou para o lugar que tinha prendido ele, onde ele estava, aliás, condenado, apenado a 20 anos de prisão por crimes de blasfêmia e heresia terríveis, assim, para a época, né, então é uma vida misteriosíssima, e como eu disse, sobrou muito pouco, né, se procurando no Wikipedia, você tem a obra dele, assim, a página é minúscula, tem alguns dados, tipo Nascimento e Morte, que é óbvio que está registrado em cartório, né, provavelmente lá, e tem umas duas, três obras que sobraram dele, né, o, esse Steel Life, né, e mais uma ou duas, que está no Hicks Museum, né, no Hicks Museum, acho que assim pronuncia, vocês podem acessar essa obra em altíssima resolução, isso que é uma vantagem, não é, o Hicks Museum, ele é muito democrático, e é um dos melhores, uma das grandes fontes da Rafa Express, e é um dos melhores museus online, assim, do ponto de vista de facilidade de busca, liberdade de você utilizar material em domínio público, sem necessidade de pagar para os donos ali do material, né, para ter uma reprodução de melhor qualidade e tudo mais, mas enfim, essa história incrível do Torrentions inspirou, na verdade, um longo romance histórico de Brian Hallwell, Brian Hallwell é um escritor inglês, e ele mora no Japão, né, eu fiz algumas entrevistas com ele, ele tem muito interesse na aurora do cinema, no período do cinema, hoje em dia se usa muito essa expressão, eu não sei exatamente se a gente pode falar assim, mas do cinema primitivo, aquele que é pesquisado por, pelo Manoni, né, Lohan Manoni e outros pesquisadores, historiadores assim, em geral ali, mergulhados nas cinematecas, buscando pranchas e, enfim, patentes e pesquisas e estudos, né, anteriores de, às vezes, de grandes cientistas, né, sobre, né, a fotografia e o desenvolvimento de mecanismos cinematográficos mais ancestrais. Eu, assim, particularmente, é a minha área predileta do cinema, é a minha área predileta de pesquisa sobre cinema, embora por falta até de material, né, porque, enfim, a Cinemateca agora está totalmente destruída, com esse novo regime tenebroso que a gente tem no país, mas o acesso a esse material é difícil, né, não é tão fácil, então eu gostaria de estudar muito mais isso, né, mas eu estudo algum material sobre, e o livro do Brian Hall é incrível, o livro que ele faz sobre o Jan Torrentius, porque o que ele faz? Ele pega esse enigma a respeito do porquê da perseguição do Torrentius e transforma em uma disputa mesclada com uma busca, né, da ideia de fixação de imagens em superfícies, né, quer dizer, da fotografia e de uma espécie de cinema, através de, claro, não existia a patente, né, eram segredos de fixação química, de uso de câmera obscura ou câmera lúcida, né, que eram as duas variações de processos utilizando mecanismos óticos, lentes e coisas assim, e refração, né, mecanismo ótico que explora a refração da luz para a composição artística, né, quer dizer, essas, essa luta, né, para você ter imagens mais e mais fiéis aos objetos, que vem desde a Grécia, né, ela, e era algo importante na Grécia, o Plínio, o Velho, fala, né, de uma disputa nesse sentido, que aliás é retomada no livro do Brian Hall, é o elemento central para o Brian Hall, até de toda a intriga que destruiu a vida e as obras do Ian Torrentius, né, Johannes Torrentius, e é um livro extraordinário, é uma mistura de romance histórico, existe um elemento fantástico, a gente pode dizer especulativo, relacionado à ciência, existe um elemento político relacionado à Inquisição, não é, e esse livro magnífico, como eu disse, é muito difícil eu convencer uma editora a traduzir o livro de um autor que é um professor de inglês no Japão e publica por pequenas editoras independentes, com baixíssima tiragem, né, mas o The Stream and the Torrent, assim, esse livro ele foi publicado, e o próprio livro ele é intrincado até na própria publicação, inicialmente ele foi publicado como The Stream and the Torrent, né, que é o nome do Torrentius, né, os dois nomes possíveis, né, de Torrentius, né, atrás das duas traduções possíveis em inglês, o fluxo, né, essa tradução seria o fluxo e a torrente, e esse livro extraordinário, tinha mais ou menos 159 páginas, 86 cópias, foi publicado em 2014 pelo consórcio da Ex-Occident Press, na época com o nome, acho que estava com o nome francês, né, Les Editions de Lubli, e da Zagava Press, né, Zagava Books, de Dusseldorf. Houve um que procó uma briga entre o Jonas Plogger, da Zagava, e o Dan Gueto, da Ex-Occident, Les Editions de Lubli, são dois editores magníficos, mas eles tiveram uma briga terrível, e eles acabaram se separando, e o projeto não foi à frente, então sobrou só esse livro, é uma novela de umas 150, 160 páginas, né, é um romance curto, esse livro era, uma série inicial, tanto que tem, na primeira página aparece, The Curious Case of Ianto Hentius and the Followers of the Rose Cross, volume 1. Ah, eu esqueci de mencionar isso, o Ianto Hentius também era vinculado à Rosa Cruz, e outras sociedades secretas e tudo mais. Então, o Howell, então, ele dá essa base, né, de isso tudo estar vinculado a uma ideia de fixação da imagem, como isso é importante, né, e o Howell trabalha isso também, militarmente isso é importante, quer dizer, você fixa tudo o que você precisa em telas, um papel ou o que seja, né, então você não precisa mais recorrer tanto à memória ou recorrer a um esquema, né, você pode tirar foto, no caso seria isso, de um campo, né, sem a necessidade de reproduzir o que você está vendo, então isso militarmente é incrível, você acelera o processo da guerra, né, que foi exatamente o que aconteceu com as fotografias em aviões e tal. Então, seria essa a explicação do apoio da Inglaterra ou de Antor Hentius e tal. Então, como eu disse, é um romance histórico com elementos especulativos e espetacular e abordando também a perseguição religiosa, a denunciação para as perseguições religiosas, como eu disse, aí não do Tribunal do Santo Ofício, que é o clichê, mas de um tribunal eclesiástico-civil de um país que tinha uma tradição até de mais liberdade de culto, né, que era a Holanda. Então, inicialmente, saiu com Destruy and the Torrent, consórcio das duas editoras, Azagava e Ex-Occident Press, não deu certo, esse consórcio, acho que já nesse livro eu já estava bem brigado, saiu só pela Azagava e tal, esgotadíssimo. Eu tenho esse livro, é um dos meus livros prediletos da Ex-Occident Press e, enfim, desse que procoda as duas. Posteriormente, o Azagava lançou The Curious Case of Ian Torrentius, que é o seguinte, como eu disse, o volume anterior de Destruy and the Torrentius foi o volume 1. The Curious Case foi um box com todos os romances, todo o romance, romance completo, que seriam cinco livros, não é? São cinco livros, que daí seria toda a história, né? O volume anterior de Destruy and the Torrentius funciona muito bem sozinho, mas você fica um pouco querendo saber o que acontece. Esse box, The Curious Case, ele é espetacular. Aí você tem tudo, absolutamente tudo que você precisa, assim, toda a história se desenvolve ali diante dos seus olhos, né? O problema, e a história é muito mais complexa, envolve príncipes, envolve, enfim, uma série, outras experiências visuais. É um romance especulativo, fundamental, espetacular. E é engraçado porque ele segue uma ideia do William Morris. O William Morris lança essa ideia que um livro de arte, ele, por uma questão de coincidente a opositorum, não é? De você levar em consideração o oposto, pra você ter um elemento coincidente, né? Um livro de arte, ele não podia ter muitas ilustrações, ter muito pesadamente ornado, né? Isso vindo do William Morris, que era um, enfim, trabalhava com uma espécie de renovação da iluminura medieval na editora dele, a Calma Scott Press. Vou falar disso também mais pra frente. Já devo ter falado antes. Mas o Jonas Plogger, ele deve ter levado essa em consideração porque o livro, o livro em si, ele tem um box lindíssimo, que é essa natureza morta que eu falei, é todo box, mas o livro em si, ele é com gravura simples, com o mínimo possível de imagem. Então ele é lindíssimo, assim, é um livro, não é? É praticamente uma obra de arte, é um dos livros mais bonitos lançados pela Zagava, que tem um catálogo bem considerável de livros com um, digamos assim, um apelo estético único. Mas, novamente, também tá esgotado, né? Então, infelizmente, é necessário esperar, ver se, quem sabe, esse livro sai em uma versão de bolso, uma versão econômica. A Zagava tá investindo em versões econômicas, né, dos livros dela, e vamos esperar, porque é um livro incrível, né? É uma história, e é uma abordagem da heresia bastante original, porque o caso do Ian Torrentius é muito original. é um herege visual, não se sabe se o conteúdo, ou no caso, como faz o próprio Brian Howell, a maneira como essas imagens foram obtidas, que foi o grande problema, né? E, como eu disse, o Ian Torrentius também tem um documentário, vai estar aqui no... Chama-se The Cold Case Torrentius, né? Documentário lançado recentemente, vai estar também aqui na descrição do vídeo, né? E, enfim, é interessante também, né? Eu acredito que isso dá conta dessa estranhíssima forma de heresia. Espero, sinceramente, que vocês consigam encontrar, ou que tenham interesse, quem sabe, se você tiver interesse, eu consigo convencer o Brian Howell a traduzir no Brasil, talvez até apenas em versão digital, ou faça uma versão compilada, igual ao primeiro volume, não sei, né? Mas é uma obra que eu gostaria muito de traduzir, e eu acredito que teria um grande... Seria interessante pelos desdobramentos do caso, e pela questão, assim, como diz o presidente, pela forma única como se deu esse processo herético. Então é isso, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, apreciado o conteúdo. Eu vou, como sempre, deixar as referências todas, das duas edições, documentário e tal, aqui embaixo. Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.